Mais um aparelho disponível, o Pioneer Home Theater VSX815. Ele é um Home Theater Receiver AV, áudio e vídeo. Tem várias entradas de linha de alta impedância. Tem DVD, TV, VCR, vídeo, CD, tape, tuner e auxiliar. Fora o tuner, que já é incorporado, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete entradas de linha. É um aparelho com várias opções de instalação de caixas, frontais, surround, traseiras, satélites. É um aparelho bem completo. Esse é o botão de volume e esse é o multijog, que serve para sintonizar o rádio FM ou também modificar as funções aqui do aparelho. Ele também tem entradas na parte frontal. É aberto aqui, tem um setup de microfone. Eu não possuo nem esse microfone e também não tenho o controle remoto. É um aparelho bem bacana, tem um som muito bom, vale a pena o seu custo-benefício. Infelizmente, ele não tem entrada para tocar disco, não? Ele não tem entrada para tocar disco. Vamos ver o som dele. Aqui é o FM. Está muito longe. Nessa hora, as rádios todas só têm falatório. Eu vou rodar aqui. Vamos lá, puxar aqui na pena 1. Vamos mudar aqui para a fita. Aqui é a fita tocando. Nesse teste, o receiver só está ligado com duas caixas monitoras da marca Aura, que são as caixas que eu uso para fazer um comparativo entre os aparelhos. Aqui é a fita tocando. Agora eu vou passar para o CD. Vou ligar aqui o CD. Mudar aqui a tecla CD. 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 É isso aí. Aparelho Pioneer. Receiver AV. Modelo VSX815. CD. CD. Tchau.